Oi gente, para quem ainda não me conhece, eu sou a Amanda Oliveira, tenho 17 anos e sou blogueira da Petit. E hoje nós vamos ensinar a vocês a fazer esse lacinho super meigo e delicado, que eu acho que fica um amor. Então, o material do lacinho é muito fácil, vocês vão precisar de presilha ou tic tac, cola quente, uma tesourinha, giz para marcação e um tecido de acordo com a estampa que você quiser. O que vamos fazer? Primeiro, nós vamos pegar o giz para marcação e vamos marcar um retângulo no tecido. Daí, vamos cortar, né? Só que eu já cortei, porque eu sou muito pamonha para essas coisas e meu vídeo vai ficar enorme, tá? Ficou, cortamos o tecido, né? Vocês vão virar, vão dobrar aqui, passar cola quente, peraí que minha cola não está quente ainda, peraí. Dobra. Dobra. Daí, depois, assim, bonitinho, o que vocês vão fazer? Vocês vão deixar ele quieto, vai deixar ele quieto. Depois vocês vão pegar o tecido, de novo, vão marcar. Vou ter que abrir. E vamos cortar. Ui! Vai ficar assim, aí. Vocês aparam, né? Porque sempre tem uns errinhos de corte. Depois vocês vão pegar, né? E vão fazer as ondinhas do lacinho. Colocando sempre cola quente, ó. Aqui. Assim. Aqui. Assim. E segura. E segura. Porque vocês estão dando o formato para ele. Depois, vocês vão, com essa linha, passar cola quente para... Só uma volta, tá? Só uma volta, tá, gente? E... E o que sobrar, depois vocês arrancam essas linhas, vocês cortam. E ajeita o lacinho bonitinho, dá a forma para ele. E aí, ajeita o lacinho bonitinho, dá a forma para ele. Enfim. E o que vocês vão fazer depois? Vocês vão pegar, passar, vão pegar o tic-tac, passar cola quente nessa parte dele, para grudar muito bem. E vão colar o lacinho e esperar secar. E vai ficar, assim, nosso lacinho. Aí, depois vocês ajeitam ele, tiram essa linha, depois que ele secar, até ele ficar bonitinho, assim. E é isso, gente. Muito obrigada. Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque quem não sabe agora, esse canal é o canal da Petit. E também dá a joia no vídeo, compartilha. E um beijão para vocês. Tchau! 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 Tchau!